Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui com esta placa-mãe de desktop para fazer o reparo. Eu já iniciei os testes e já suspeitei aonde está o defeito. Vejam bem, usando as técnicas que eu ensino no curso, o curso em reparo de placa-mãe de desktop. Nós usamos essa técnica pegando uma parte da fonte de alimentação, que é esse conector aqui, para encontrar curto. Ou então, com o próprio multímetro, você pode ir testando por resistência, aonde você encontrar uma resistência baixa na entrada de algum CI, ou até mesmo nas bobinas, podemos suspeitar ali a possibilidade de um curto. Eu fazendo isso aqui, pessoal, deixa eu ligar aqui a minha fonte. E aqui vocês já devem estar cientes das tensões que são injetadas através desse conector. Aqui nós temos a tensão de 12 volts secundários. Aqui nós temos o terra. Aqui nós temos a tensão de 5 volts. Aqui no fio vermelho. Aqui no fio verde é a tensão de PSO. E assim sucessivamente. Vejam bem. Injetando tensão, eu vou colocar uma tensão baixa. Sempre que vocês forem detectar curto, pessoal, comece com a tensão baixa. Nunca comecem com a tensão que o circuito é alimentado. Eu vou colocar 1 volt. Vamos deixar aqui em 520 miliamperes. Ou até mesmo 500. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo baixar um pouco. Vamos deixar aqui em 530. Já é suficiente para a gente detectar um curto. Eu vou colocar o fio preto, que é o terra, a tensão negativa. Olha aqui. Está vendo? E aqui no fio amarelo, eu vou colocar a tensão positiva. Aqui no fio amarelo é onde entra a tensão de 12 volts. Olha aí. Olha aqui na fonte. Isso, pessoal, é um curto. Está vendo? Isso é um curto. Se eu aumentar a corrente para 1 ampere. Presta atenção. Vou aumentar a corrente aqui para 1 ampere. Aqui, 1 ampere. Está vendo? E 1 volt. Da mesma forma, eu vou injetar a tensão negativa aqui. No conector no fio preto. E aqui no fio amarelo. 1 volt. Olha aí, gente. Temos um curto. Se eu aumentar a tensão e a corrente, a tendência é o componente ou circuito integrado, que estiver aqui em curto, aquecer. Ou seja, vai esquentar cada vez mais. Aqui, pessoal, é uma técnica que nós usamos para encontrar curto na placa-mãe. E lá no curso, eu ensino outras técnicas onde vocês podem estar fazendo análise. Eu quero apresentar para vocês aqui o curso. Aqui, pessoal. O curso está disponível na plataforma da Hotmart. Vocês podem estar fazendo pagamento aqui na plataforma. E após a confirmação do pagamento, a Hotmart vai enviar para o seu e-mail um login e uma senha para você ter acesso a todo este conteúdo. Aqui estão os tópicos. Aqui está a introdução. Está vendo aqui do meu lado esquerdo. Aqui eu ensino um pouco sobre fontes de alimentação. Está vendo aqui? Aqui, aí depois eu falo sobre instrumento de bancada, que são os instrumentos essenciais para vocês começarem a reparar a placa-mãe. Aqui eu já dou uma ótima introdução sobre o V-Core, os MOSFETs e as características. Está vendo? V-Core, como fazer as medições no circuito V-Core. Entendendo o funcionamento do V-Core com detalhes. Aqui tem um aprofundamento muito bom, pessoal, sobre o circuito V-Core da placa-mãe de desktop. Aqui nesse tópico eu falo sobre o VRM e Gate Drive. Como testar o VRM com o osciloscópio. Tipos de MOSFETs na placa-mãe. Aqui eu falo sobre PS-ON, que é a tensão de start. Sobre memória. Dou uma ótima aula aqui, pessoal, sobre memória, cristais e BIOS. Aqui eu também menciono a função do sinal PS-ON, onde este sinal é que faz a placa ligar, ou seja, a placa startar. E são vários tópicos, pessoal. Estudos sobre o circuito de memória RAM, sobre BIOS, aula básica sobre os cristais da placa-mãe, técnicas de diagnóstico. É aqui onde muitos técnicos se perdem na hora de fazer um análise, por onde começar um análise, por onde testar a placa-mãe quando é apresentado um defeito. Aqui na frente tem reparos de placa-mãe. Aqui, ó. Analisando a placa-mãe com esquema e board view, detalhes importantes. Cada aula dessa aqui, pessoal, a gente leva vários minutos, até mesmo horas, para poder explicar os detalhes para vocês. Então, pessoal, não perca tempo. Já temos muitos alunos estudando esses conteúdos. Tem comentários maravilhosos aqui, ó. Aqui, esse aluno mesmo comentou aqui, excelente aula, usando várias técnicas para encontrar defeito. Esse é o raciocínio lógico, como diz o professor Magnata. Tá vendo, pessoal? Mil por cento top demais. Então, pessoal, tem muitos comentários. Professor, parabéns pelo curso. Então, muita gente está fazendo. Parabéns, professor, excelente manutenção. Muita gente, pessoal. Cada aula que o pessoal assiste, o pessoal vai comentando. Dúvidas também são colocadas aqui dentro da plataforma. Então, gente, não percam tempo. Aqui é conteúdo onde vocês vão aplicar na bancada de vocês. É realmente análise de circuito a fundo. O assunto aqui, pessoal, é assunto avançado. Não é gravação de bios nem lavar a placa-mãe. Aqui é diagnóstico. Aqui é análise de circuito, análise de esquemas, análise de defeitos e assim por diante. Vamos aqui voltar para o nosso reparo. Aqui, pessoal, vocês viram que na linha de 12 volts nós temos um curto. Só que essa linha de 12 volts aqui, gente, é diferente dessa linha aqui. Essa tensão aqui de 12 volts não tem nenhuma relação com essa tensão aqui. Espero que vocês compreendam isso. Isso é ensinado no curso, todos esses detalhes. Tá bom? Como essa placa tem esquema, pessoal, eu encontrei o esquema dela. Se ela não tivesse esquema, nós também íamos detectar o defeito. Tá bom? E olhando, pessoal, com detalhes, o que eu pude perceber... Deixa eu ligar meu multímetro aqui. Eu falei para vocês que já tinha iniciado o diagnóstico. E eu cheguei nesse CI aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Olha aqui, ó. Nessa direção aqui do meu dedo. Presta atenção. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Aqui, pessoal. A localização serigrafada aqui na placa está aqui, ó. O 14. Tá vendo? O 14. Colocando a ponta preta no terra. Assim, ó. No terra. Na escala... De continuidade. Pessoal, sempre que vocês pegarem o multímetro e usarem a escala de continuidade, que é aquela escala de BIP, é interessante que vocês testem a ponteira antes. Assim, ó. Presta atenção. Ó, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, presta atenção aí. Quanto é que está dando ali no meu multímetro? 1.0. Isso aqui, pessoal, é resistência. 1.0. Isso significa um curto. O curto, pessoal, não é detectado porque o seu multímetro BIPÔ. Nem sempre quando o seu multímetro BIPA é um curto. O curto é se seu multímetro realmente, ele zerar, ou então, ele apresentar uma resistência das ponteiras, como está apresentando aqui agora, ó. Então, 1.0 aqui no meu multímetro, ele é um curto. Eu vou colocar no ponto de terra aqui, ó, da minha placa-mãe, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, já deu 1.2, 1.3, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ó, aqui nesse U14, olha aqui nesse pino. Aqui no pino 8, ó. Aqui é o pino 1, tá vendo onde está a marcação? Pino 1. E esse pino 8 aqui, ó, eu já vi no esquema, é a entrada de alimentação. Aí eu vou colocar o multímetro aqui, ó, presta atenção. Olha aí. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pino 8, ó. 1.2, tá vendo? Multímetro já BIPA. Aí eu fazendo a pesquisa no esquema, eu aproveitei, peguei a ponga no esquema. Pessoal, eu também ensino um pouco de esquema lá no curso de desktop, viu? Então, vamos lá, pessoal, lá no esquema. Presta atenção. Aqui está o esquema da placa. É uma 775, como eu falei no início, uma placa antiga. Mas quando chega o serviço para a gente, nós solucionamos o problema. Vamos lá procurar o U14. Olha aqui, ó. Um LM358. Então, aqui no terminal 8, está BIPando. Mas o problema está nele. Pessoal, é isso que nós devemos analisar. Vamos voltar aqui na placa. Olha aqui. Colocar a ponta preta no terra. E nós temos aqui, ó. É lógico que é um custo aqui na entrada. Está vendo? Só que ligado a ele, ligado ao pino 8, nós temos quem? Um capacitor. Só que nós devemos usar, pessoal, o raciocínio lógico. Consertar a placa-mãe é usar o raciocínio. Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil eu testar este capacitor, ou retirar este capacitor, do que este circuito integrado. Então, nós devemos fazer a análise e fazer a manutenção, neste caso aqui, por partes. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar este capacitor. Se o curto continuar aqui neste pino 8, aí eu retiro este circuito integrado, faço a medição no terminal onde está localizado o pino 8, e vejo se o curto sumiu. Ah, professor, e se o curto não sumir? Aí a gente tem que continuar usando o raciocínio lógico. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu já testei aqui no pino 8, e este pino 8 está ligado a este capacitor, eu também injetei tensão lá na tensão dos fios amarelo, no conector de 24 pinos, e lá é 12 volts. Quer ver? Presta atenção aqui. Deixa eu ver qual é o conector aqui. PWR1. Vamos lá? Aqui, olha. Aqui é o conector, gente. PWR1. Professor, como é que o senhor sabe? Porque está aqui, pessoal. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, olha. Está vendo o conector aqui? PWR1. E aqui está dois fios amarelos. Então, aqui é 12 volts. Olha aqui no esquema. Aqui, olha. É este 12V6. Está aqui, olha. No furo 10. E no furo 11. Então, são dois fios. E a tensão, pessoal, ela é chamada aqui de 12V6, que é totalmente diferente lá do conector de 4 pinos. Está bom? Então, este 12V6 é a mesma tensão que está lá no capacitor U14. 12V6. Está vendo? Como a gente já viu que tem um curto, eu vou tirar este capacitor agora, juntamente com vocês. Vamos lá? Vou retirar aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Aqui, pessoal. Eu vou colocar uma fita Capiton aqui. Para não... Derreter o plástico. Que é esta fita aqui, gente. Aí vocês... Podem estar aí usando. Então, vamos lá. o capacitor ele está ligado aqui aqui está o terminal 8 o capacitor é esse aqui só que não tem como eu retirar aqui com vocês enxergando na câmera eu vou usar o meu microscópio para ficar melhor para mim não vai dar para vocês enxergarem aí pessoal mas logo eu retorno com o capacitor retirado pronto pessoal deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aqui deixa eu apagar isso aqui deixa eu ver aqui gente ficou embaçado aqui pessoal retirei retirei aqui está vendo agora eu posso ver se o curto sumiu também meu multímetro presta atenção 1.0 vamos ver deixa eu colocar aqui no terra vamos testar aqui vou olhar aqui pela câmera olha sumiu está vendo aqui no lugar do capacitor aqui é terra aqui é onde passa a tensão de 12 volts pronto o que é que eu vou fazer pessoal vou injetar a tensão de novo aqui nos fios amarelos eu vou tirar esse plástico daqui vou tirar a fita capital e vou fazer o teste com vocês vamos lá vamos deixar aqui em 1 volt mesmo e 1 ampere está vendo olha lá só é juntar as duas pontas aqui pessoal olha lá 1 ampere e 1 volt coloca aqui no fio preto negativo e aqui no fio amarelo vamos lá olha aí pessoal nada aconteceu provavelmente o curto sumiu vamos tentar ligar essa placa gente vamos tentar estartar vamos lá vou ligar sem o capacitor mesmo mas isso não significa que eu vou deixar sem o capacitor eu não faço isso em nenhuma placa pessoal todo o capacitor que eu retiro eu coloco porque o projeto foi feito com o capacitor então vamos pegar a fonte aqui gente deixa eu diminuir o zoom aqui vamos lá deixa eu desligar essa estação de ar quente pegar a fonte aqui deixa eu tirar esse conector vou deixar sem o dissipador mesmo só para a gente fazer o teste rápido aqui não vou usar o dissipador mas não vou usar ele aqui agora não vou colocar aqui a memória e vamos ver o que é que vai acontecer né colocar aqui o cabo VGA pelo menos o curto sumiu desligar aqui pessoal vamos ver presta atenção na fonte aqui se ela ligar a gente vê a fonte ligou olha deu bip olha aí gente Foxconn tá vendo aqui a tela tudo tranquilo então pessoal para vocês parece que foi simples então pessoal para você que ainda não adquiriu o curso os reparos é da placa da terceira geração até a décima geração e em diante tá esses modelos de placa aqui não tem no curso tá 775 não tem no curso o curso é placas da terceira geração acima tá bom gente um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo um abraço e aí um abraço e aí e aí e aí Obrigado.